Pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Hughley Fagundes. Hoje é dia 8 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para esta matéria. Bom, pessoal, uma coisa é certa. Aqueles que apontam para Bolsonaro, apontam, apontaram e querem continuar apontando. Pouco a pouco as máscaras estão caindo. Presta atenção nisso aqui, gente. Filho de Miriam Leitão faz louvação à censura de Alexandre de Moraes. Mas justamente filha de... filho de Miriam Leitão, gente. A jornalista que se disse perseguida na ditadura, censurada na ditadura. A mesma jornalista que pregoou que Bolsonaro ia atacar a censura no Brasil se ele ganhasse as eleições. Pois é. O filho dela, né, que foi... Enfim. O filho dela exalta a censura de Alexandre de Moraes. Olha que contradição maravilhosa. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Olha só isso aqui. O jornalismo militante está em festa com um malfadado inquérito das fake news. Censurar conservadores, suspender perfis das redes sociais e tirar a voz de jornalistas e comunicadores talvez seja uma das maiores censuras já vistas no país. Nem na época do regime militar a gente viu isso. E olha que Miriam Leitão chora aos quatro ventos isso daí junto com outro jornalista, né? Bom, Alexandre de Moraes é nome por trás de todo esse imbróglio. O artigo do filho da jornalista Miriam Leitão, publicado na revista Veja, demonstra a mediocridade do rapaz. Uma louvação à tirania. Vocês prestaram atenção, gente? Isso aqui é a prova que nós não temos jornalismo no Brasil. O que eu falo pra vocês, eles defendem a causa, mas não atuam pela causa. Eles são contra a censura, mas desde que essa censura não seja contra eles. Se for contra eles, eles são contra a censura. Agora, se a censura não é contra eles, aí eles são a favor da censura. Né? Quem quiser, quem quiser confira, tá aqui, ó. Bom, tem um link aqui, ó. Segundo o Matheus Leitão, o ministro tem avançado contra uma das principais doenças do nosso tempo. A desinformação em massa responsável por manchar reputações, criar narrativas políticas mentirosas e até definir eleições presidenciais em democracias consolidadas. Gente, é o recalque da esquerda por não conseguir eleger quem eles queriam. Enfim. Eu acho interessante aqui, ó. Ele fala a desinformação em massa. Você quer saber o que é a desinformação em massa? Liga na Globo. Leia a Folha de São Paulo. O Estadão. A Cruzuel. Você sabe o que é, né? Agora, o que é desinformação em massa aqui pra eles? É você, através das redes sociais, ter acesso à informação como ela é. A informação bruta, limpa, pura, crua. Ali. Você não pode ter acesso a essa informação porque quando você tem acesso a essa informação, literalmente, você tira o monopólio da imprensa esquerdista em moldar a sua ideia. Continuando. É preciso manter o foco no problema maior, o mal das fake news. Para os críticos do inquérito, o problema é a possibilidade de, na tentativa de controle das fake news, se ferir a liberdade de expressão. Como se o remédio fosse matar o paciente, diz o artigo. Um trecho do texto que chama a atenção é quando, estranhamente, o pobre articulista afirma que o inquérito já cometeu alguns erros, citando a censura praticada contra o antagonista e a Cruzuel. Gente, quando eu falo pra vocês que esses caras... Putz, mano. Tá aqui, gente. Tá aqui. Vocês prestaram atenção? Cruzuel sofreram censura. Oswaldo Eustáquio, não. O Terça Livre, não. O Jonathan Nehme, também não. Agora, a Cruzuel e o antagonista, esses sofreram curiosamente, gente. O inquérito das fake news já cometeu erros ao censurar órgãos de imprensa, como a Cruzuel e o antagonista, mas se transformou em um dos mais importantes em andamento da corte. Afirmou. Pura incoerência e a mais absoluta desonestidade do menino. Não, gente. Não bastando todas as besteiras escritas por Matheus, ele ainda reitera que não há risco de se ferir a liberdade de expressão. Tem que ser filho da Miriam Leitão mesmo. A verdade é que o STF e o próprio Alexandre de Moraes têm acertado muito mais do que errado, diz ele. A corte tornou-se um bastião de defesa da democracia brasileira. Meu Deus. Não há risco de um relator do inquérito das fake news matar o paciente. O magistrado tenha combatido com eficácia o mal deste século, que tem influenciado a vida de milhares de pessoas, diz o artigo. Vocês estão entendendo, gente? Você ter acesso à informação de verdade, sem ser manipulado, pra eles é um crime. É um crime. A bronca deles, gente, é porque as redes sociais elegeram Jair Bolsonaro. Não foi a Globo, não foi a Folha, não foi... Não, não, não. A bronca deles é esse. Vocês... Eu fico abismado com esse menino, gente. Defendendo a censura. E o mais engraçado. Você quer saber? Dá uma entradinha na Cruz Leme, no antagonista aí, gente. Só os títulos da matéria dos caras. Você já... Principalmente o antagonista. Só o título da matéria dos caras já deixa você enojado. Tamanha malícia. Tamanha militância e covardia nos títulos. Aí o cara vem... Não, gente. É inacreditável um negócio desse. Para finalizar, o esquerdopata ainda confirma que o inquérito é necessário avisando as eleições de 2022. A investigação é ainda mais necessária à medida em que 2022 se aproxima, sem que a polarização diminua. O risco de nada a fazer é ver o país engatado de vez a macharré. Esse sim é efetivamente um mero blogueiro que não tem... Isso aqui já é a fala do jornalista normal aqui, tá? Esse sim é efetivamente um mero blogueiro que não tem a mínima noção do que é jornalismo. Bom, tá aqui, gente, a matéria. Cara, é inacreditável que eu tô lendo um negócio desse aqui, gente. É inacreditável que eu tô lendo um negócio desse aqui. Filho da Miria Churrasquinho, da Miria Leitão. Cara, é inacreditável. Gente, quem viveu os anos de 64 até 80... Porque de 80 pra frente já teve uma mudança, né? Mas quem viveu de 64 até 80 sabe exatamente que o Brasil nunca viveu o que nós estamos vivendo hoje. Não. O que nós estamos vivendo hoje, a censura promovida pelo STF hoje, é inacreditável. É inacreditável. Você vê a jornalista como Miria Leitão, critica tanto aquela época. Aí você vê o filho dela, o filho, que eu quero saber... Isso aqui, gente, é o típico jornalista de esquerda, perpetista. Esse camarada não sabe o que é censura e não sabe o que é jornalismo. Porque se ele soubesse o que é jornalismo, ele nem sabe o que é liberdade de expressão. Ele nem sabe o que é liberdade de expressão, camarada desse. Se não me falha a memória, foi esse camarada aqui, que foi interpelar Bolsonaro. E tem o vídeo dele aí, vários vídeos dele na internet aí. Interpelar Bolsonaro, fazer uma entrevista a Bolsonaro. E atribuiu diversas fake news a Bolsonaro. E tal vídeo é pra você assistir. E Bolsonaro desmontou o cara. Desmontou ele. Ao ponto de ele ficar nervoso, dele gaguejar, dele saber... Tá aí o vídeo, gente. Procura aí. Põe aí. Filho de Miria Leitão, entrevista a Bolsonaro. Uma coisa assim. Põe aí no YouTube que vocês vão ver. Assiste. Vocês vão ver ele tentando induzir um determinado ponto da matéria. Referente àquela história da bomba. Lembra daquela história da bomba? O engraçado, gente. O engraçado é que a própria jornalista, na época, ela próprio desmentiu a própria matéria depois. A própria jornalista que publicou a matéria dizendo que Bolsonaro tinha fabricado a bomba. ou era o autor da bomba, foi a mesma jornalista que depois voltou atrás. Ela mesma admite o erro. Você tem lá as perícias que negam que foi Bolsonaro que fez ali o esquema da bomba. Ele foi preso, foi quartelado, depois passou poucos dias lá, depois foi solto, inocentado da ação que não havia cometido. E o cara tentou por arma. Ah, mas o senhor foi preso, o senhor foi preso. Não. Pra eles é o seguinte. O cara é preso, mas é inocentado depois. Pra eles não importa se você foi inocentado, se foi provado que você não é culpable. Mas você foi preso. Você foi preso. Né? Dane-se se foi, mas você foi preso. E você assiste a matéria, a matéria que ele entrevista o Bolsonaro, gente? É ridícula. Sabe aquela matéria que o cara pega um trecho da história e tenta inflar ele? É igual aquele negócio que eu falo pra vocês, assim, por exemplo. Quer ver uma típica pilantragem? Por exemplo, eu chego assim, tô eu com uma pessoa. Eu falo assim, cara, eu vou matar fulano de rir. Aí fulano, por azar do destino, no outro dia vai lá e amanhece esticado, durinho. Aí o cara quer me incriminar. Ele fala assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu leio disso, ó. Eu quero matar fulano. Ele tira de rir e deixa eu quero matar fulano. Eu vou matar fulano de vergonha. Tira um vergonha e deixa eu vou matar fulano. Ou seja, pra todos os efeitos eu falei que é matar a pessoa. Só que tem um contexto. Eles tiram a frase de dentro do contexto, colocam em um outro contexto e aí fazem a narrativa deles. Gente, assiste o vídeo desse Mateuzinho fazendo entrevista a Bolsonaro. Gente, vocês vão olhar assim. É uma vergonha. Dá nojo. Dá nojo a qualidade de jornalista que é esse camarada. E você vê que pra ele... Olha como o cara é tão... Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer ingênuo, porque um cara desse não é ingênuo. O camarada é tão burrinho. E demonstra a incapacidade dele como jornalista. E pior ainda, ele defende uma coisa que de base é criminosa. O inquérito das fake news lá do STF, ele é totalmente criado fora de qualquer base constitucional. Em nenhum julgamento do mundo, só no Brasil, é que a vítima é a acusadora, a investigadora e... Como é que chama? E o juiz ao mesmo tempo. Aonde está o Ministério Público? Tem que ter o papel do Ministério Público. Aonde está o papel da promotoria? Tem que ter o papel da promotoria. Pra fazer a acusação. Aonde está o papel do juiz? Tem que ter o juiz pra fazer a... Analisar a sentença, os autos e tudo. Tá tudo na pessoa de Alexandre de Moraes, gente. Não existe esse inquérito. É tão fraudulento, que pra ele poder existir, teve que o STF rasgar a Constituição numa votação com os 11 ministros. Aonde só Marco Aurélio Melo votou contra. Se esse inquérito fosse, de fato, legal, nem precisava dessa votação. Mas o jornalistazinho aqui defende a Cruzoé e o antagonista, que foram os primeiros a fazerem parte desse inquérito. Quando denunciaram a esposa do Gilmar Mendes. Depois eles saíram do inquérito e, coincidentemente, depois desse momento, eles mudaram a sua narrativa, a sua forma de fazer matéria. Então, veja que fica bem claro de que lado essa turma tá, gente. Essa turma defende a censura. Essa turma defende a violência. Essa turma defende... Eles apontaram contra Bolsonaro as eleições inteiras, chamando o cara de que ia censurar. Porque o cara ia acabar com a imprensa brasileira. Porque o cara ia não sei o que, ia voltar a ditadura militar no Brasil. Que as pessoas iam ser perseguidas e acabar a liberdade de expressão. Aí vem o infeliz das costas oucas desse. Defender a ação de Moraes. Isso não é um jornalista, não, gente. Camarada desse não é jornalista, não. Isso é um doutrinado. Isso nada nada deve ter se formado numa faculdade aí de esquerda qualquer. Lendo Karl Marx, Lenny, It e outros. O cara desse cresceu numa faculdade dessa. Eu fico olhando abismado, gente. A falta de noção do menino. Agora, tendo a mãe que ele tem, né? Dificilmente, né? Dificilmente. Diz que a mãe dele colocaram a mãe dele dentro do... Segundo consta aí, né? Colocaram a mãe dele dentro de um quarto com uma jiboia, uma cobra, né? Parece? Coitada da cobra, né? A bichinha deve ter sofrido uma tortura lascada, né? Pois é. Mas, enfim, deixa pra lá. Segundo é a história que conta por aí. Uma coisa assim, mais ou menos, né? Esse povo é o povo da vitimização, gente. Ai, a censura, a violência, a brutalidade. Mas são os primeiros a promover a censura, a defender a brutalidade. Tá aí. O Mateuzinho da Miria Leitão. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. É mais um que aponta o dedão. Pra Bolsonaro, revelando a máscara de quem são. Cai a máscara, mãe e filhos. Me diga, é. Peixe de peixinho, peixinhé, né?